Manda ver! Eu nasci pra poder explorar! Vamos viajar sem limites através do tempo! Onde será que estamos? Deixa eu ver em casa! Os Justin e amigos nos esperam! Como vai? Meu nome é Olivia! E eu sou Fofuji! Com grandes aventuras! Aventura! Isso foi muito divertido! Hora do Justin! Aqui no Discovery Kids!